olá pessoas do youtube sejam bem vindos a mais um vídeo eu sou ariela maia e no vídeo de hoje venho agradecer a marca de 17 mil inscritos o meu muito obrigado a todos vocês que se inscreveram em nosso canal que fazem parte da família ariela maia sejam sempre muito bem vindos e eu deixei uma foto é lá na comunidade e pedir para que vocês me fizessem perguntas para serem respondidas nesse vídeo e é isso que nós vamos fazer hoje eu vou deixar o link dos canais que deixaram as perguntas lá na comunidade convido você a passar lá clica nesses links aí conheça cada um desses canais porque vale muito a pena muita gente legal aí pra vocês é acompanhar passe lá vai valer muito a pena e conhecer essa galera aí parceira aqui do nosso canal e vou começar respondendo a pergunta aqui do meu amigo tadeu do canal cinema em casa com tadeu que me perguntou você teria vontade de viajar para passar a comemoração da chegada do ano novo em outro país ver e conhecer outras culturas é eu não sou fã de viajar né dificilmente a gente sai até mesmo a passeio e é nunca tive é o costume de viajar e no momento eu diria que não porque nossas prioridades são outras e com certeza a gente quando tem prioridade acho que a gente tem que focar naquilo que é prioridade para a gente no momento né quem sabe futuramente com os filhos já criados já com as nossas é os nossos sonhos já conquistados e realizados talvez a gente até se anime aí a viajar conhecer outros lugares outras culturas é que com certeza também seria algo aí bacana mas pra nossa velhice pra pra o momento com certeza não é próxima pergunta da minha amiga mari do canal receitas e blogs com mari ela me perguntou porque criou o canal e se inspirou em alguém inicialmente eu criei o canal pra em 2014 pra divulgar o meu trabalho com sandálias e em 2017 eu tava aqui formando meu jardim eu estava é assistindo muitos vídeos sobre plantas é sobre jardinagem conhecendo é plantas até pra poder escolher as que eu é compraria pra cultivar aqui no meu jardim e eu assistia muitos vídeos é de pessoas que eram profissionais da área como por exemplo a lúcia borges que é paisagista do canal vida no jardim porém é o canal que eu assisti e que me inspirou a postar também vídeos sobre plantas foi da fran adorno pra quem não sabe a fran adorno é mora em um sítio e ela posta blogs rotina do dia a dia da vida dela no sítio ela tem um jardim muito bonito lá também e foi num vídeo onde ela mostrou o jardim que eu conheci o canal dela né e ao ver que ela era uma pessoa é que não era da área de jardinagem que era é simplesmente uma apaixonada por plantas assim como eu eu passei a assistir também é vídeos de outros canais também que não eram profissionais da área simplesmente pessoas amantes apaixonadas por plantas assim como eu e então eu decidi postar também porque se eu gostava de ver os vídeos dessas pessoas talvez eu encontrasse pessoas também é que tivesse o interesse em ver também as minhas plantas e o meu jardim a próxima pergunta da minha amiga Maria Vitalina Maria Vitalina ela me perguntou o que eu espero do futuro para os meus filhos e com certeza a gente né eles têm projetos e e a gente sempre espera o melhor né que eles consigam alcançar aí os objetivos deles é Silvano e eu como pais nós vamos ajudar em tudo que a gente puder ajudar e aquilo que a gente não puder ajudar a gente vai incentivar pelo menos né que eles busquem por isso e pelo menos deixar que eles criem né as suas é oportunidades né ou seja quem conhece nos acompanha aí é sabe que o Silvano trabalhou dos 12 aos 27 anos de idade para sustentar o pai e a madrasta e não teve né a oportunidade de investir no seu projeto de próprio futuro né então muito do que a gente passa de dificuldade hoje é justamente porque apesar do Silvano sempre ter trabalhado ele nunca pôde investir no futuro dele né então isso é uma coisa que a gente não quer para os nossos filhos né prejudicá-los né vamos é fazer o que a gente precisa fazer vamos é trabalhar para que nós tenhamos né Silvano e eu tenhamos na nossa velhice a nossa independência né e não dependermos dos nossos filhos não sermos aí é um peso na vida deles porque eu tenho essa opinião comigo né nós como pais somos é nós temos como obrigação criar os nossos filhos mas ao meu ver os meus filhos eles não são obrigados a cuidar de mim e do meu marido eles não pediram para nascer nós temos como nós temos como nós temos como nós temos que cuidar deles fazer deles pessoas de bem para que no futuro eles possam repassar o que nós passamos para eles eles possam passar para os filhos deles né Silvano e eu vamos viver a nossa vida até quando ela chegar até ela chegar ao fim e de modo que isso não prejudique né é o futuro dos nossos filhos o que nós não pudermos fazer por eles a gente vai deixar pelo menos que eles tenham a oportunidade de fazer para si por exemplo se nós não tivermos condições de pagar um curso ou uma faculdade para os nossos filhos vamos dar pelo menos a condição de que eles possam trabalhar e pagar pela sua própria faculdade né só deles não ter que se preocupar em trabalhar para poder ajudar sustentar é uma casa que não é deles né porque a minha casa é minha e do Silvano a casa deles eles ainda vão ter que lutar para poder conquistar né assim como nós estamos agora numa luta para poder ter a nossa conquista eles vão lutar e conquistar deles um dia né a gente quer a nossa independência né como pais na velhice sermos independentes dos nossos filhos para que eles tenham a independência deles para que eles possam pelo menos é viver a vida deles e dar o melhor para a família que eles vier a constituir aí no futuro né porque pais não é para sempre e depois os pais morrem e os filhos ficam aí desamparados sem sequer é saber o caminho que vão seguir porque fizeram muitos muitas das vezes fizeram muito pelos pais não fizeram por eles é pelo menos é assim que eu penso próxima pergunta da minha amiga Rosiane do canal casa e família ela me perguntou além de ser mãe esposa e dona de casa você está tendo que ser professora de seus filhos também ou não devido às aulas em casa sim eu tô tô tendo que ser aí também a professora dos meus filhos pelo menos o meu filho mais velho Alexander e o meu filho mais novo Kevin estão estudando em casa o Aleph não não está estudando é desde o início do ano a escola em que eu matriculei ele passou né é do quinto para o sexto ano e aí teve que passar do municipal para o colégio estadual porém é teve um problema com questão de vagas aqui ele foi matriculado porém a escola era provisória porque a escola onde ele onde saiu vaga para ele estava em fase de ampliação né e ele estudou até março até o início da pandemia ele estudou nessa escolinha improvisada porém quando começou a pandemia a escola não se manifestou em questão de das aulas eu nem sei como é que vai ficar a situação dele já que muitos alunos estão estudando né e ele por essa questão aí é da escola ser improvisada eu não sei como é que vai ficar essa questão né desde que começou a pandemia o Aleph não estudou então é bem provável aí que ele vai ter que repetir de ano né porque ele nem chegou a fechar a primeira nota né a nota e do primeiro bimestre é do sexto ano nem chegou a ser fechada né mas vamos ver aí como é que vai ficar né mas para o Alex e o Kevin eu tô tendo que ser professora também minha amiga Adriana Souza do canal Adriana Souza plantas no quintal ela me perguntou quando nasceu quando nasceu meu amor por plantas eu diria que nasceu na infância né a minha mãe nunca nunca cultivou plantas né meu pai é plantava mas esse gosto por plantas ornamentais veio de uma vizinha que tinha muitas plantas e a gente era muito as nossas famílias eram muito ligadas assim e ela tinha muitas plantas ornamentais e ela tinha muitas plantas ornamentais e foi ver o cuidado dela com as plantas que ela tinha que eu comecei a ter esse amor por plantas também né mas desde a infância aí cerca de eu acho que 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 eu tinha aí por volta de oito anos de idade talvez até menos mas foi mais ou menos aí nessa época os oito anos que eu comecei a gostar de plantas próxima pergunta da minha amiga Tita Silva 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 ela perguntou se eu tenho cachorros e gatos de estimação e quantos são eu tenho tenho uma cachorra Nikita tenho um casal de gatos o Tigrado e a Kiara e tenho também uma coelhinha a Titi e também tenho galinhas também já mostrei aí no canal as minhas galinhas só não tenho mais animais de estimação por uma questão de espaço né sempre o espaço que a gente tem aqui é limitado a gente acaba não tendo tudo que a gente quer devido a limitação do espaço minha amiga Fátima do canal Fátima plantas e variedades me perguntou quando criança você cultivava alguma planta quais você se lembra eu me lembro logo logo no início quando eu comecei a querer cultivar plantas eu me lembro que nessa época de primavera quando começava as primeiras chuvas nasciam muitas plantas é na rua é em terrenos baldios o bairro onde a gente morava tinha muitos lotes baldios e as ruas não eram as faltadas então é as plantas nasciam na rua e eu saia nessa época tirando as mudinhas e levando para casa para plantar meu primeiro jardim eu fiz assim e eu me lembro com certeza as plantas que eu mais cultivava era a vinca a zinia as cosmias também nasciam bastante é me lembro também de ter perpétuas e muitas plantas que eu tudo que eu encontrava que nascia assim na rua que nascia em lotes baldios que eu achava bonito eu pegava mudinha e levava pra casa foi assim que eu fiz o meu primeiro canteirinho até me lembro que a zinia era uma que eu tirava as mudinhas e levava e dificilmente elas pegavam né porque a zinia ela não gosta de ser é transplantada né então é às vezes eu tirava muda já bonita com a flor e levava pra casa plantava e ela não pegava normalmente quando eu pegava mudinhas pequenininhas e plantava era mais fácil de pegar mas essas foram as que eu mais tive depois disso tive mais plantas eu tive uma dalha vermelha gigante muito linda e se eu encontrasse hoje essa planta pra pra vender faz muito tempo que eu não vejo dela mas se eu encontrasse hoje eu compraria é só pra poder ter ela aqui no meu jardim porque ela é uma planta que lembra muito a minha infância né é uma dalha vermelha gigante muito linda bem dobrada a flor é dá mais ou menos aí uns 20 centímetros de diâmetro é maravilhosa se um dia eu encontrar essa planta com certeza eu vou adquirir pra ter aqui no meu jardim próxima pergunta da minha amiga josie do canal josiflor qual planta mais cara você comprou até hoje e a mais cara que você ganhou a mais cara que eu comprei foi uma rosa do desert comprei no supermercado eu paguei 35 reais por ela e ela morreu ela deu apodrecimento nas raízes e eu fiz a poda peguei os galhos e plantei consegui com os galhos eu consegui fazer seis mudinhas foi a planta mais cara que eu comprei até hoje 35 reais e a planta mais cara que eu ganhei é eu diria que a mais cara seria o rabo de macaco porém como quando eu ganhei ele era uma muda pequena muda pequena costuma ser 10 reais então é ela é cara quando está grande né assim vaso cheio mas quando eu ganhei era uma muda pequena então é não diria que ela não mas posso dizer que a mais cara que eu ganhei foi a orquídea vanda que eu ganhei num sorteio lá do canal o que desencantos e natureza com a crise ela fez o sorteio é de uma vanda quando chegou em dois mil inscritos e eu fui a sorteada é tem vídeo no canal dela mostrando quando essa orquídea chegou aqui né é uma muda ainda jovem mas mesmo sendo uma muda jovem a vanda é cara mesmo sem ter aí a floração então eu diria que é a mais cara que eu ganhei foi a orquídea vanda próxima pergunta da amiga vagnamara vida verde na sua família quem mais te deu força para fazer vídeos todos é lógico acho que a primeira pessoa que tem que apoiar acho que em tudo que a gente faz o apoio é fundamental né é o apoio do meu marido então assim sem o apoio dele com certeza ficaria muito difícil foi a pessoa quem mais me apoiou aqui no canal quem mais me apoia sempre é ele mas os meus filhos também apoiam e eles querem também né seguir é aqui no youtube estou preparando eles pra isso né idéias e conteúdo tudo para que eles possam aí também é ter o canal deles aqui porém é quero preparar eles para isso primeiro é para que eles possam criar aí conteúdo próprio dentro do ramo que eles gostam eles gostam muito de games e animação então é quero preparar eles para que eles possam aí seguir também né porque acho que é uma tendência né para o futuro então é vou vou ajudá-los aí nessa nessa jornada também quando chegar a hora né eles ainda são crianças eu não quero que eles tenham canal agora né mas é em breve aí com certeza o alexander também já vai é vai encarar essa jornada aqui no youtube também minha amiga Miriam Batista fez a próxima pergunta como conciliar sua vida pessoal familiar e os vídeos para o canal eu acho que organização né organização é tudo né eu costumo ter é vídeos gravados com 15 dias de antecedência eu sempre deixo é uma lista de vídeos prontas para postar né é porque qualquer coisa que acontecer eu não puder gravar tiver com dificuldades para gravar os vídeos eu tenho né muitos vídeos prontos é só postar então assim eu acho que facilita bastante às vezes eu passo o dia é só gravando e editando o vídeo né acho que a maneira mais fácil que eu consigo aí conciliar essa questão de 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 fazer os vídeos né de gravar e editar e já deixar pronto para postar né e a questão é da vida pessoal e da família todo mundo ajuda né assim é é tem hora para tudo eu tiro hora para ajudar meus filhos na lição é eles me ajudam também nas nas coisas de casa quando é tudo que precisa eles me ajudam também eu acho que assim família isso né um ajudar o outro então é eles me ajudam no que eu preciso eu ajudo eles no que precisa e tendo organização a gente consegue sim ter tempo para conciliar tudo aquilo que é importante para a gente né eu acho que a gente só não tem tempo para aquilo que não é importante se é importante a gente consegue sim é o tempo necessário né e consegue aí conciliar tudo aquilo que a gente gosta né na nossa vida no nosso dia a dia a última pergunta da minha amiga claudete do canal estrela garden é mais ou menos parecida pergunta como conseguir postar vídeos diariamente lógico gravar e se as mãe e esposa dona de casa e trabalha fora responde os comentários e ainda assiste vídeos dos canais amigos então é isso né eu acho que é saber administrar o tempo que a gente tem para poder dedicar é o tempo necessário a cada a cada coisa que a gente julga ser importante né postar diariamente como eu falei é deixar uma série de vídeos já gravado pronto para postar porque chegou às 18 horas o vídeo está pronto é só postar sem problema nenhum é às vezes a dificuldade maior acaba sendo gravar né que às vezes a gente tenta muito gravar um vídeo que não pode ser editado assim colocado o áudio depois igual esse mesmo é um que eu não tenho como colocar o áudio depois né porque eu acho que esse tipo de vídeo respondendo perguntas eu preciso estar aqui falando com vocês né frente a frente não dá para fazer uma imagem aleatória e gravar o áudio depois né então vídeos como esse às vezes é que a gente encontra dificuldade pela questão né dos barulhos e a gente não tem como tirar e aí fica meio complicado né porém os outros é acabam sendo mais fáceis aí né de gravar então normalmente eu gravo 3 4 vídeos no mesmo dia gravo e edito então consigo conciliar bem aí essa parte né ser mãe para mim é tão prazeroso assim ser a mãe dos meus filhos pra mim não é nem trabalho é prazeroso meus filhos não não me dão trabalho é eu acho que desde criança né se você consegue já de berço bebezinho você consegue ali né criar os seus filhos de uma determinada forma sem que eles tenham né más influências né de externa a gente consegue sim né é tirar da maternidade aí sempre algo prazeroso né meus filhos não me dão trabalho então é são bem independentes né o kevin vai fazer sete anos mas ele é bem independente ele toma banho sozinho a única coisa que a gente faz pra ele é colocar a comida no prato o resto tudo ele faz sozinho ele toma banho sozinho ele se veste sozinho é ele escova os dentes sozinho então assim a gente sempre ensinou eles a serem sempre é independentes então é eu diria aí que é acaba sendo bem prazeroso ser a mãe dos meus filhos é esposa o Silvano trabalha fica o dia inteiro fora é quando ele chega a noite a gente a gente sempre se reveza aqui nas atividades é de casa o Silvano sempre ele quem faz o jantar então assim ele não deixa também que eu fique sobrecarregada como esposa né ter que é igual ele mesmo fala né pai não eu 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 me casei pra ter uma esposa e não pra ter uma empregada então assim em tudo que ele puder me ajudar ele me ajuda também então assim é eu nunca tenho aquele aquele todo aquele trabalho de uma esposa que mais parece que é a empregada né da casa então isso aí é devo isso ao Silvano né porque ele com certeza é um excelente marido dona de casa minha casa é bem simples é pequena como eu falei as crianças também me ajudam bastante nas tarefas e então eu não tenho muita dificuldade aí com a casa né por incrível que pareça o que dá mais trabalho pra mim é o jardim é o que dá mais trabalho pra cuidar mas a gente a gente cuida com carinho porque pra nós é prazeroso fazer isso fazer isso então é trabalhar fora não trabalho né gente eu trabalho pra mim né fabrico e vendo as minhas sandálias mas é tudo por minha conta mesmo então deixei de trabalhar fora em 2012 foi a última vez que eu trabalhei né de carteira assinada daí em diante tô por minha conta então não tenho esse problema não com certeza se eu trabalhasse fora não teria como administrar esse canal e assistir os vídeos dos canais amigos grande segredo não ter mais amigos do que o que você pode assistir né primeiro desde que eu comecei esse canal eu percebo é eu percebi o seguinte é eu não posso me inscrever em mil canais pra ter mil inscritos porque eu não consigo assistir mil vídeos por dia e mesmo que nem todos postem vídeo todo dia como eu eu não dou conta de assistir então eu tenho poucos amigos tento ao máximo acompanhá-los assim como eles me acompanham né e é simples assim né não adianta eu sou inscrita em pouquíssimos canais a minha lista de inscrições ela é fechada né desde praticamente desde o começo do canal eu deixei fechada já por causa de pessoas interesseiras né aquelas pessoas que se inscreve no canal da gente só em busca de retribuição né até tem muito eu diria mas aí eu fico eu fico só me perguntando né é a pessoa buscar parceria a gente busca quando a gente está começando né e normalmente se busca parceria pelo menos eu busquei parceria com quem também estava começando né pra que a gente pudesse se ajudar mas o que eu vejo por incrível que pareça eu vejo canais com mais de 100 mil inscritos mendigando inscritos né aí eu penso poxa se a pessoa com 100 mil inscritos esses inscritos não assistem ela vai ficar a vida inteira se inscrevendo em canais buscando inscrições no canal dela e ninguém vai assistir porque desse jeito só quem vai te assistir é quem você conseguir assistir e aí tá errado né não se pode fazer troca de inscrições não se pode fazer troca de visualizações então se não pode fazer e se eu sei que isso não vai levar o meu canal a lugar nenhum pra que fazer né então eu não faço tenho pouquíssimos parceiros eu acho que não são questão de parceiros mesmo acho que não chega a 50 parceiros nem todos postam vídeo todos os dias mas eu me dedico àqueles que estão sempre aqui comigo eu tenho inscritos que mesmo quando eles parceiros aqui né que mesmo quando eles não postam vídeo eles estão aqui presentes em todos os meus vídeos então é a eles que eu dedico o tempo né apesar de eu assistir muito vídeo no youtube é... não só dos parceiros mas eu tento ao máximo dedicar o meu tempo em assistir vídeos dos parceiros principalmente aqueles que estão é... sempre aqui comigo e aqueles que estão desde o início comigo né porque o que eu não quero é ser injusta né teve muitas pessoas que começaram aqui junto comigo e hoje estão aí com mais de 100 mil inscritos que simplesmente esqueceram né começaram comigo o canal deles foi o meu é... está aqui hoje em 17 mil aí eles estão com mais de 100 mil e simplesmente esqueceram da gente é isso que eu não quero né esquecer as pessoas que estão comigo desde o início que me ajudaram a chegar até aqui nos 17 mil é... isso é uma questão de ser justa né com as pessoas que me ajudaram lá no começo né e... por uma questão simples sim de justiça de ser justa com quem está comigo desde quando o meu canal começou né então eram essas as perguntas que eu tinha para responder muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui muito obrigado aos parceiros que deixaram as perguntas lá na comunidade se gostaram do vídeo deixe aí seu like se não é inscrito se inscrevam no canal ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos muito obrigado pela sua companhia e até o próximo e até o próximo e até o próximo e até o próximo